É a live love punk, só rajada de lançamento Falta nada pros menor, de quebrada, pros menor, de quebrada Essas mina fala, fala, mas nunca arruma nada Eu tô caindo, tô na bala, pé no pai, tô brindada Paga de bandido na internet, mas pessoalmente ele se treme então esquece Todo mascarado, Mr. M, vive de polêmica Esse band-aid tá no pano e vai rasgar Te aconselho a tomar cuidado, que os meninos não correm, que é a dor Não vai comprar sua vida, seu dinheiro e nem seu carro O seu deboche, suas palavras, é tudo sem visão Já já vai passar, um salve boladão Deus protege a minha quebrada, não deixar Falta nada pros menor, de quebrada, pros menor, de quebrada Essas mina fala, fala, mas nunca arruma nada Eu tô caindo, tô na bala, pé no pai, tô brindada Paga de bandido na internet, mas pessoalmente ele se treme então esquece Todo mascarado, Mr. M, vive de polêmica Esse band-aid tá no pano e vai rasgar Te aconselho a tomar cuidado, que os meninos não correm, que é a dor Não vai comprar sua vida, seu dinheiro e nem seu carro O seu deboche, suas palavras, é tudo sem visão Já já vai passar, um salve boladão E aí, Didi Alemark, tava pensando aqui, com a saudade dela Ah, será, Alemark, que ele merece uma segunda chance? Sei não, hein Diretamente é, restante lá Eu tava lembrando, me peguei pensando Tá gente brigando, estragando os planos Cara, eu te prometo, sei que não mereço Então bota pra mim Então bota pra mim Eu também tava pensando aqui Sinto sua falta e sei que cê sente de mim Eu cansei de toda vez nós discutir Então peraí Então peraí É toda surtada e não podia falar nada Mas cê faz falta Mas cê faz falta Brigava por tudo, mas sem ela não tem graça É minha amada É minha amada É tudo surtada e não podia falar nada Mas cê faz falta Mas cê faz falta Brigava por tudo, mas sem ele não tem graça É meu amado É meu amado Eu tava lembrando, me peguei pensando Tá gente brigando, estragando os planos Cara, eu te prometo, sei que não mereço Então bota pra mim Então bota pra mim Eu também tava pensando aqui Sinto sua falta e sei que cê sente de mim Eu cansei de toda vez nós discutir Então peraí Então peraí É toda surtada e não podia falar nada Mas cê faz falta Mas cê faz falta Brigava por tudo, mas sem ela não tem graça É minha amada É minha amada É tudo surtada e não podia falar nada Mas cê faz falta Mas cê faz falta Brigava por tudo, mas sem ele não tem graça É meu amado É meu amado Alemar que no beat Só pedrada É a Lari Love Funk Só rajada de lançamento De novo, de novo, de novo Ela já não liga pra porra nenhuma Tá toda atajada de sal e pimenta Invejosa Invejosa bota, mas com ela não arruma Máximo que arrumei Arruma Problema Já se preparei Tô de ouro fino no pescoço Liguei as amigas Pra ir de peão De novo No camarote Vários manta de olho Mas eu tenho ele E não vou meter o louco É que ela tava linda E me chamou Um jet louco Nós viajou Cê me chamou de vida Eu chamei de amor E assim a noite terminou E quando chega de manhã Nós dois enrolados É um cobertor de lã Tá tendo você pra mim De café da manhã Depois na sequência Nós pega fogo De novo, de novo, de novo E quando chega de manhã Nós dois enrolados É um cobertor de lã Tá tendo você pra mim De café da manhã Depois na sequência Nós pega fogo De novo, de novo, de novo É que ela tava chavão De obozão Me apaixonei nesse vilão Sois o lindo, brilhando os cordão Fechamento certo pro meu coração Ele me ganhou só pelo olhar O jeito certo de me conquistar Falei pra ele que ia ficar Agora é só love Vou deixar rolar E quando chega de manhã Nós dois enrolados Em um cobertor de lã Tá tendo você pra mim De café da manhã Depois na sequência Nós pega fogo De novo, de novo Chega de manhã Nós dois enrolados Em um cobertor de lã Tá tendo você pra mim De café da manhã Depois na sequência Nós pega fogo De novo, de novo DJ Soneca Caralho, Soneca Tá produzindo demais É a Lari Love Funk Só rajada de lançamento Diretamente É que meu coração não mete em você Uma química perfeita Não dá pra entender Ficar assim de longe Só me faz sofrer Só me faz sofrer Só me faz sofrer É que meu coração não mete em você Uma química perfeita Não dá pra entender Ficar assim de longe Só me faz sofrer Só me faz sofrer Só me faz sofrer Carse tão longe É tão ruim A solidão Tá fazendo mal pra mim Eu não consigo Ficar sem você E aí Quando vem me ver Machucar demais Ficar sem você É que não dá mais Preciso te ver A saudade aperta Eu penso em você Algo inexplicável Que não sei dizer Um clima diferente Eu e você Um clima diferente Eu e você Vou lá no app Que encontrei você Depois que eu vi Que nós tem tudo a ver É que meu coração não mete em você Uma química perfeita Não dá pra entender Ficar assim de longe Só me faz sofrer Só me faz sofrer Só me faz sofrer É que meu coração não mete em você Uma química perfeita Não dá pra entender Ficar assim de longe Só me faz sofrer Só me faz sofrer Só me faz sofrer É que meu coração não mete em você Alemarque no beat Só me faz sofrer E cada É que meu coração não mete em você É que meu coração não mete em você É que meu coração não mete em você Preciso te ver A saudade aperta Eu penso em você Algo inexplicável Que não sei dizer Um clima diferente Eu e você Um clima diferente Eu e você Eu e eu e você É que meu coração não mete em você Uma química perfeita Não dá pra entender Ficar assim de longe Só me faz sofrer Só me faz sofrer Só me faz sofrer É que meu coração não mete em você Uma química perfeita Não dá pra entender Ficar assim de longe Só me faz sofrer Só me faz sofrer Só me faz sofrer Olha, marca no beat Só me faz sofrer E cada Diretamente É toque lovaque É a Lari Love Funk, só rajada de lançamento Todo mundo tem algo que combinar, aquele menino Eu tenho você pra me fazer sorrir Do Rio eu tenho Cristo Redentor A lua sempre fica casa estrela E o meu coração cheio de amor Eu sou sua princesa Eu sou sua princesa Meu pequeno, ciumento Ele é bravo, mas é meu moreno Meu pequeno, ciumento Ele é bravo, mas é meu moreno Eu sou aquele cara que fica no fim da sala Responde a chamada e tchau professora Pulo umas catraca, mato algumas aulas Sem eu fazer nada, vou pra diretora Mas cê sabe que eu sou todo errado Eu sou mal criado, próprio defeito E só melhor eu se te dar um beijo E só melhor eu se eu te dar um beijo Cabelo cacheado Cabelo cacheado Sorriso de aparelho Fiquei apaixonado Ela é zero defeito A pequena marreta A pequena marreta encontrou-se moreno É o DJ todo É o DJ todo A pequena marreta encontrou-se moreno A pequena marreta encontrou-se moreno A pequena marreta encontrou-se moreno Essa já foi Diretamente Restante logo Fiquei apaixonado Esses vou passar na sua TV Calma, bebê Não é assim Nunca liguei pra ver material Já decidi Não tô afim Você parece um cara legal Agora eu tô focada Prefiro ficar na minha Ó, se tô desapegada Ando bem melhor sozinha Cê já sabe o meu nome Esquece o telefone É que eu ando muito ocupada pra atender Saio do tram às onze Também ando de bonde Sobra um tempinho pra viver Liga Fala qual vai seu nome Passa seu telefone Qual o horário que eu posso ligar pra você Eu não tenho um iPhone E só ando de bonde Qualquer dia desses Vou passar na sua TV Vou passar na sua TV Alemar que no beat Só pesada Diretamente Restante Love, fuck Calma, bebê Não é assim Nunca liguei pra ver material Já decidi Não tô afim Você parece um cara legal Agora eu tô focada Prefiro ficar na minha Ó, se tô desapegada Ando bem melhor sozinha Cê já sabe o meu nome Esquece o telefone É que eu ando muito ocupada pra atender Saio do tram às onze Também ando de bonde Sobra um tempinho pra viver Liga Fala qual vai seu nome Passa seu telefone Qual o horário que eu posso ligar pra você Eu não tenho um iPhone E só ando de bonde Qualquer dia desses Vou passar na sua TV Vou passar na sua TV Alemar que no beat Só pesada Diretamente Restante Love, fuck Pra falar de amor Eu lembro da nossa paixão Culpe do culpado que acertou meu coração Que se apaixonou de verdade Não teve maldade Quando te encontrou E quando a gente briga Fico com medo de perder você Mas por favor minha vida Saiba que eu quero pra sempre te ter Completo o coração com a mão Então não me deixa não Por você larguem bailão, bailão Por você larguem bailão, bailão Completo o coração com a mão Então não me deixa não Por você larguem bailão, bailão Por você larguem bailão, bailão 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 DJ RB Pra falar de amor Pra falar de amor eu lembro da nossa paixão Culpe do culpado que acertou meu coração Se apaixonou de verdade Não teve maldade quando te encontrou E quando a gente briga Fico com medo de perder você Mas por favor minha vida Mas por favor minha vida Saiba que eu quero pra sempre te ter Completo o coração com a mão Então não me deixa não Por você larguem bailão, bailão Por você larguem bailão, bailão Completo o coração com a mão Então não me deixa não Por você larguem bailão, bailão Por você larguem bailão Oh